A Prefeitura de Campinas anunciou hoje um plano de ações climáticas para as próximas décadas. O setor de transportes vai receber uma atenção especial. O plano conta com 20 ações e 96 sub-ações para serem cumpridas a curto prazo até 2032, a médio prazo até 2040 e a longo prazo até 2050. Todas as medidas contempladas no documento vão ajudar a evitar problemas relacionados a eventos climáticos. Um dos pontos já levantados pelo grupo é a área que mais tem impacto na emissão de gases de efeito estufa na cidade. Com base em dados de 2021, o transporte é o setor que mais emite esses gases, representando 60% do total. Nessa porcentagem, entra também o aeroporto de Viracopos. O aeroporto é um fator indutor do desenvolvimento da cidade de Campinas, induz o crescimento, gera empregos, mas ele tem essa característica de emissão de gases de efeito estufa. Outro ponto importante levantado e que deve receber atenção especial do grupo são as regiões da cidade que estão vulneráveis aos eventos climáticos. São áreas com problemas de inundação, estiagem, deslizamentos e ondas de calor, por exemplo. No total, são nove bairros. São eles, Ouro Verde, Campo Grande, São Domingos, São José, Nova Aparecida, Santa Lúcia, Amaraz, Vila Brandina e Jardim Proença. Esses locais devem receber, por exemplo, plantio de árvores e obras para evitar enchentes. Intensificação de arborização urbana nessas áreas e às vezes ações muito simples, mas que a gente já consegue direcionar, como limpeza das bocas de lobo nessas regiões. Então, acho que são alguns dos exemplos. A partir da assinatura desse decreto, o plano passa à categoria de plano de estado. A partir daí, deve ser seguido por todas as próximas gestões da cidade, até 2050. Essas ações serão revistas a cada três anos e podem ser modificadas de acordo com a necessidade. De acordo com a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, a AC Climas, algumas delas já estão em andamento. A sociedade melhorou a sua visão e está crescendo a área de cobertura vegetal. Boa parte dessa recuperação é natural. Então, o que a gente está vendo, por um lado, é aumentar o sequestro de carbono, por outro, a redução de emissões, como nos casos que eu citei aqui. O que a gente está vendo, por um lado, é aumentar o sequestro de carbono. Obrigado.